Eu sou igual a uma fênix, eu estouro a sua cara e renasço, e renasço, e renasço, e renasço. A lei de pê tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Muitos mais você me contrata, mais você me ama, você sabe. Você quer que eu peguei comigo, me dá muita gata, no que eu te vi, te compre um tinto, e eu falo mesmo, que eu tenho jogado, me te controlaço, e renasço, e renasço. Se me vê na rua, a prateça, porra, senão eu te quito, tô a cara. Invadir na minha casa pra roubar o chicário. Existem piranhas na perfuma raya, que tendo um processo mais paga-pau. Pode me derrubar, sua puta louca, você veio do inferno, quero que isso exploda. Vá de alha, sua louca, piróia. Vá de alha, sua louca, piróia. Desce até o chão, cachorro. Desce até o chão, cachorro. Libera a chão. Desce até o chão. Matar, 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 matar. Agora, boa sorte. Matar, 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 matar. Vem, cadê? Eu te guia da gata. Desce até o chão, cachorro. E seu morrota se livra nessa porra. Matar, matar, matar. MOTA